A Daiane Oliveira chega agora na nossa programação, trazendo informações a respeito das vagas de emprego. Hoje, quinta-feira, Day, como que estamos de vagas aí na Casa do Trabalhador aqui em Três Lagoas? Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Estamos bem de vagas aqui na Casa do Trabalhador, viu? 57 oportunidades disponibilizadas ali na Agência Pública de Empregos. Temos oportunidade aí 30 vagas para ajudante de obras, duas para armador de estrutura de concreto armado, uma vaga para caseiro, uma para consultor de vendas, nove para costureira de máquinas industriais, uma vaga para eletricista de entalações de veículos automotores, uma vaga para eletricista de manutenção em geral, uma para forneiro para trabalhar em pizzaria, uma para lavador de veículos, três vagas para mecânico de motor a diesel, seis oportunidades para motorista carreteiro e uma oportunidade para técnico em segurança do trabalho. Essa aqui é uma vaga que não costumamos ver todos os dias, né? Técnico de segurança no trabalho, então tem uma oportunidade. Lembrando que o atendimento é das 7 às 13, até 1 da tarde, ali na rua Doutor Munir Tomé, número 86.